Mas o Bolsonaro aconteceu e certamente foi importante para o senhor se eleger. Mas o senhor olha para essa página e o senhor acha que faria de novo? Ou o senhor acha que ali não deveria ter buscado aquela aproximação com o Bolsonaro? O senhor estaria equivocado sobre o Bolsonaro, a visão dele ou algo do tipo? Foi enganado? Não sei. Não faria de novo. Aliás, eu e milhões de brasileiros também, com informações e com manifestações que nos fizeram acreditar que era um governo liberal, que era um governo sensato, fundamentado em políticas públicas adequadas. E não foi, aliás, desde o início. Não foi só na pandemia que o governo Bolsonaro cometeu equívocos graves. Foi no meio ambiente, foi em políticas públicas dedicadas à área de saúde, área de habitação popular, políticas sociais, programas de inclusão, respeito à diversidade. Foi um governo de múltiplos erros. O isolamento do país na geopolítica internacional foram muitos erros cometidos pelo presidente Bolsonaro. Eu gostaria que ele não tivesse cometido.